Voltamos com o Hora do Voto. Bem, neste segundo bloco, os candidatos ao governo de São Paulo responderam as perguntas dos jornalistas. E eu estou novamente aqui com o Evandro, né Evandro? Bem, a gente viu que nesse último bloco tiveram algumas leves trocas de farpas, um embate mesmo entre os candidatos. E isso com certeza se refletiu no Twitter, né Evandro? Isso, vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico. Como que é esse gráfico? Só explica pra gente como que é esse gráfico. Vamos lá, aqui é uma linha do tempo da última hora, né, das menções que aconteceram por meio do Twitter, de cada candidato, né? Então cada cor de linha aqui representa um dos candidatos. Então a gente pode observar, por exemplo, que o candidato do PT Luiz Marinho, na cor vermelha, começou, quando começou o debate, às 18 horas, ele estava no topo das menções aí, nessa linha do tempo, e a gente teve uma subida grande da candidata, da professora Lizete Arellaro, né? Que acabou ficando grande parte do tempo desses dois primeiros blocos na liderança aí dos gráficos, né? A linha azul, por exemplo, do candidato do PSDB, João Dória, também teve uma linha ascendente, né? Você vê que ela é em tempo real, então por isso que a gente consegue ver o movimento que vem acontecendo, né? Agora no final, inclusive, com a subida grande do Luiz Marinho, né? Do Luiz Marinho, exato. E aí, essa subida, inclusive, da professora Lizete, eu acho que se deu naquele momento em que ela fazia a pergunta para o Rodrigo Tavares, né? É, exatamente. Então acho que eles tiveram um embate interessante ali, sobre uma discussão sobre o apoio ao candidato Jair Bolsonaro nas redes, né? Nas redes sociais, isso. Então acho que isso fez com que, naquele momento, ela fosse mais mencionada, né? Assim como o Rodrigo Tavares, que respondeu perguntas dos jornalistas também e teve um momento ali de ascensão, né? Vamos ver agora a nuvem? Você tem aí a nuvem? Vamos lá, é. Isso é bem interessante porque, na verdade, é um pouco tentando representar um pouco do que vem sendo conversado nas redes, né? Então a gente pode ver aí que as palavras maiores são as mais mencionadas, né? Então, por exemplo, saúde, né? Corrupção. Candidato, debate. Candidato, debate, né? Muito bem. Bem, então depois nós vamos, no próximo bloco, falar sobre outros gráficos do Twitter. A gente volta, então, no próximo break e voltamos agora com o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Até já. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. E vamos ver agora as regras deste terceiro bloco. No terceiro bloco, candidato responde a pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão um minuto e meio para responder. Réplica e tréplica serão feitas em 30 segundos cada. E seguindo a ordem do sorteio, quem começa é o candidato João Dória, do PSDB. João Dória tem 30 segundos para fazer a pergunta e, por favor, indique quem vai responder. Maria Lídia, a minha pergunta vai para o candidato Luiz Marinho. Luiz Marinho, você é o candidato do PT, partido que, no governo Dilma Rousseff, deu ao país 14 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, 21 milhões de brasileiros na linha de sofrimento, dos quais 5 milhões em São Paulo. Você acredita que, como candidato do PT, tem credibilidade para gerar empregos no Estado de São Paulo? Um minuto e meio, Luiz Marinho. João Dória, o mais rico aqui do pedaço, pensa que engana quem? Quem gerou desemprego nesse país foi os golpistas, que o seu partido foi o principal partido de sustentação, junto com o MDB. E, portanto, vocês não permitiram, a partir de não aceitar o resultado das eleições, e Aécio Neves e Eduardo Cunha fizeram um consórcio para permitir que a Dilma aprovasse um único projeto depois da reeleição. Esse é o grande responsável pelo desemprego no país. O meu governo, o governo do presidente Lula, da qual eu fui ministro do Trabalho, nós geramos milhões de empregos, geramos 14 milhões de empregos no governo Lula. E, portanto, eu sei como fazer. Negocei com as maiores empresas do mundo. Asegurei empresas aqui na cidade de São Paulo, sem colaboração, inclusive, do teu governo, do governo que você representa. E, portanto, eu sei como fazer para atrair investimento internacional e para gerar emprego no país. Vou apoiar os microempreendedores, o pequeno comerciante, o pequeno produtor rural, aquele jovem que criou uma bela tese que pode virar uma startup, pode virar um novo negócio, através do Banco de Fomento e Desenvolvimento que nós vamos criar no Estado de São Paulo para garantir crédito mais barato para a produção, para gerar empregos. Nós fizemos. E, assim como o prefeito de São Bernardo do Campo, também nós priorizamos as obras de infraestrutura, as obras de construção civil, ou seja, altamente geradoras de emprego, e vamos fazer como o governador do Estado de São Paulo, junto com o Fernando Haddad, presidente. 30 segundos para a sua réplica, João Dória. Ismarinho, primeiro quero dizer a você que sou rico, sim, porque trabalhei para ser rico, não roubei, ao contrário do seu presidente, que roubou e está preso pagando pena em Curitiba. E vamos gerar muitos empregos em São Paulo com a política liberal, apoiando a livre iniciativa, a atividade produtiva, exatamente o oposto do que o seu partido PT faz, que não acredita no capital privado, exceto para tomar dinheiro para financiar a campanha. Vamos, sim, gerar muitos empregos em São Paulo. Luiz Marinho, 30 segundos. Senhores, em respeito aos candidatos e a todos que aqui estão, por favor. Acredito, sim, na iniciativa privada. Posso começar, Maria Lidia? Sim, por favor. Acredito na iniciativa privada, mas tenho lado, e tenho lado, meu lado é dos trabalhadores, trabalhadoras, é dos movimentos sociais, de moradia, do MST, do povo que luta e que rala a cada dia para sustentar a sua família. Agora, se tem algum condenado aqui nessa mesa também, não sou eu. Provavelmente tem um condenado aqui nessa mesa aqui. Portanto, sabe bem, você ficou pouco tempo na prefeitura, um ano e pouquinho, ainda deu tempo para ser condenado, diferentemente de mim, que não tenho uma condenação de 20 anos de vida pública. Obrigada aos candidatos. Muito bem. Agora nós prosseguimos e a pergunta, quem faz, é Rodrigo Tavares, do PRTB. Eu peço que indique quem vai responder e 30 segundos para a pergunta. Bom, quem irá responder é o candidato Paulo Skaff. Candidato Paulo Skaff, eu tenho rodado todo o interior de São Paulo, o litoral e tenho sentido que as pessoas andam indignadas com os serviços públicos que vêm sido apresentados pelo Estado de São Paulo. Além da segurança, um dos serviços públicos que mais deixam as pessoas indignadas é a saúde. Quero saber do senhor, como tirar a saúde do Estado de São Paulo da UTI? Um minuto e meio, Skaff. Você tem razão, Rodrigo. A saúde de São Paulo está na UTI mesmo. E nós precisamos mudar isso aí, porque não há maior desrespeito a uma pessoa quando tem um problema de saúde não ser bem atendida em tempo e hora. É natural que precisa acabar as filas de exames, filas de cirurgia e para isso não adianta fazer mutirões para acabar a fila e depois não ter providências seguintes. Eu pretendo colocar os hospitais do Estado trabalhando aos sábados. Com isso você aumenta a possibilidade de exames, de cirurgias e com isso você faz o mutirão, tira o atraso e com o aumento do atendimento você não deixa de novo aparecer a fila. Acaba de uma vez por todas. Também é importante humanizar os hospitais. Eu estive essa semana no GRAAC, que é o hospital de crianças com câncer. É um hospital todo humanizado. Na área de radioterapia, a criança entra, recebe um boneco, escolhe uma música e fica ouvindo uma música. Até naquele ambiente gelado, até por questões do equipamento com temperaturas baixas de ar-condicionado, é humanizado. Isto eu quero para adultos também, quero em todos os hospitais de São Paulo, que as pessoas sejam respeitadas, tenham um ambiente humanizado e que tenha final, filas de qualquer tipo. As pessoas precisam ser atendidas e bem atendidas. A sua réplica, Rodrigo Tavares. Candidato Paulo Skaff, eu acredito na prevenção. Eu acredito que a prevenção realizada em conjunto com a tecnologia é a arma fundamental para nós livrarmos a população do Estado de São Paulo do mau atendimento na questão da saúde. Nós temos sim que investir não apenas na estrutura física, nos equipamentos e nos profissionais, mas sobretudo em lazer, em esporte, em cultura, porque aí sim nós teremos uma saúde de melhor qualidade, uma saúde que se trata a prevenção. Skaff, 30 segundos. Não tenha dúvida que a prevenção é o melhor remédio. Você pega o programa de saúde da família, tem que ser ampliado. Você tendo condição de habitação, condições de alimentação, de educação, de sucesso, tudo isso ajuda muito a combater males e combater falta de saúde durante a vida. Mas é fundamental que aquilo que existe, os atendimentos, sejam de qualidade, rápidos e não pode ter fila, inclusive de coisa que mata, como quimioterapia, hemodiálise, é um absurdo. Obrigada. E nós vamos adiante e agora é o candidato Márcio França do PSB quem faz a pergunta. Por favor, diga quem vai dirigir a pergunta. Tem 30 segundos. Eu vou perguntar de novo para o João Dória. João, quando eu ouço as pessoas falando aqui, eu tenho a sensação que São Paulo é o pior lugar do mundo, porque dá a impressão que nada funciona, que os servidores públicos todos estão fazendo nada, a saúde, a educação, enfim, nós temos 3 milhões e meio de alunos, várias escolas, temos hospitais, mais hospitais aqui em São Paulo do que praticamente em todo o Brasil, muitos leitos. Em especial o serviço dos AMES aqui em São Paulo, eu gostaria de abrir todos os AMES no final de semana para poder zerar a fila. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Um minuto e meio, João Dória. Márcio França, primeiro respondendo que você como governador devia saber exatamente o número no valor dos precatórios. Você errou no número, é 22 bilhões, você falou em 23 bilhões. E fazer pegadinha em debate é feio, Márcio França. Saúde pública será tratada de maneira responsável pelo nosso governo em São Paulo. Aliás, você faz parte desse governo desde o início, recebeu salário como vice-governador durante 4 anos e alega que não teve chance e oportunidade de fazer. Talvez tenha sido um vice decorativo nesse tempo todo. Mas aqui, na política de saúde, vamos implementar o programa para a recuperação das AMES, a implantação de novas AMES, os hospitais regionais que serão implantados em várias regiões do Estado e o apoio às Santas Casas. O projeto Santas Casas Sustentáveis, elas realizam um trabalho muito importante e serão apoiadas no nosso governo. Vamos levar também o projeto de sucesso que realizamos em São Paulo, o Remédio Rápido, para permitir que os medicamentos cheguem às mãos dos mais pobres, dos mais humildes, sempre que precisarem nas farmácias públicas do Estado de São Paulo. Vale lembrar também o Doutor Saúde, programa preventivo para a mulher, para os idosos, para as crianças, que será igualmente, como fizemos aqui na capital de São Paulo com sucesso, levado ao interior do Estado de São Paulo. Política de saúde se faz com seriedade, com boa gestão e bons investimentos. Sua réplica, Márcio França, 30 segundos. João, eu não sei porque você ficou nervoso. As pessoas te contrariam, você fica bravo, ou você quer do seu jeito, só você pode mandar, não pode ser assim. A política tem que aceitar as opiniões contrárias, as críticas. Isso não é errado. Eu não sou seu inimigo por isso. Eu não tenho nada contra você. Mas, sinceramente, não pode ser tudo como você quer. Você só tinha que responder. 23 bilhões. Falava que sabia e pronto. Só que você não sabia. Então, assim, você não sabia. Estou falando, você está repetindo, não sabia. Eu pergunto, quantos funcionários, quantos servidores públicos tem em São Paulo, João? Conta para o povo brasileiro aqui. Nós temos mais de 400 mil servidores públicos no Estado de São Paulo. Muito mais que 400 mil. Fala quantos, João? Por favor, senhores, respeitando as regras. Nós temos mais de 400 mil. Por favor, Márcio França. Agora, João Dória, por favor, a sua tréplica. Vamos contar o tempo. Começando. Márcio França, nós temos 25 secretarias, 20 empresas públicas que atuam no Estado de São Paulo, em 645 municípios. E uma presença de quase 600 mil funcionários públicos atuando no Estado de São Paulo. E mais de 400. Fora os inativos também, o que dá um milhão de servidores que recebem salário todo mês. Agora, é muito feio, Márcio França, ficar na pegadinha. Faça propostas. É isso que a população quer. Ok, muito bem. Nós prosseguimos. E quem faz a pergunta agora é a candidata, professora Lizete do PSOL. E eu peço à professora que indique para quem vai a pergunta. 30 segundos. Vou perguntar para o Márcio França. Ok. Márcio, o governo tucano de que você faz parte tentou fechar dezenas de escolas e só não conseguiu porque os estudantes realmente defenderam as suas escolas. Agora, no seu governo, as salas continuam sendo fechadas com redistribuição dos alunos, aumentando os alunos em sala de aula. Eu te pergunto, você vai continuar fechando salas de aula e aumentando o número de alunos em cada sala, se eleito, mesmo tendo 2 milhões e meio de analfabetos? Ok. Um minuto e meio, Márcio França. Professora, o Estado de São Paulo, como eu falei, tem 3 milhões e meio de alunos. O centro da educação tem que ser o professor. Ele tem que estar bem remunerado, tem que estar estimulado e é isso que a gente vai fazer. As salas de aula têm que ser modernas. As salas de aula de hoje são chatas. Não há lousa digital, não há Wi-Fi. Nós temos que fazer isso também. É importante para todos os alunos do Estado de São Paulo. E o centro tem que ser criar creche para 100% das crianças. Não é possível o Estado não ter 100% das crianças em creche em São Paulo. E também crianças com necessidades especiais. E, por outro lado, professor, é preciso ter o ensino médio com qualidade e o aluno incentivado. Por isso, a partir do ano que vem, todo aluno do segundo e terceiro ano vai ter, concomitantemente ao seu curso no contraturno, a escola técnica da Paula Sousa. Portanto, é técnico para todo mundo, sem vestibular. E vai ter também a Univesp. Já tem. A senhora sabe que nós tínhamos 3 mil alunos. Nós estamos com quase 50 mil alunos, que era referente à minha pasta, que eu cuidei, que era ciência, tecnologia e desenvolvimento. Nós tínhamos 3 mil alunos na Univesp. Hoje estamos com quase 50 mil alunos, dando oportunidade para muita gente poder fazer a faculdade com qualidade. Cursos de engenharia, de pedagogia, de matemática, de gestão pública. Cursos importantes. As pessoas precisam ter educação de qualidade. Eu estou de acordo com grandes mudanças que nós temos que fazer. Agora, a senhora sabe melhor do que ninguém, não é? A senhora foi professora da USP. Enfim, a senhora não manda na USP. A senhora é professora da USP, mas a reitoria da USP tem os seus reitores. Eu também não mandei no Estado de São Paulo. Mas eu não nego as coisas acertadas que tem em São Paulo. Mas acho que tem que fazer mudanças importantes. Sua réplica, professor Elizete, 30 segundos. Com 50 alunos, vai ser difícil defender a qualidade de educação no ensino médio, Márcio. Mas, e toda vez que nós, professores, tentamos debater a melhoria das condições de trabalho, seja no governo estadual ou no municipal, nós fomos recebidos com bombas e cacetetes. Agora, vai ser diferente comigo. Eu vou pagar os professores dignamente, as apostilas não vão ser mais obrigatórias e as escolas terão seu próprio projeto pedagógico. 30 segundos para a réplica, Márcio França. Bem, professora, como a senhora sabe, eu estou aberto ao diálogo. Eu recebi já várias vezes todas as entidades dos professores, muitas vezes lá. Muitos até disseram que a primeira vez que entraram no Palácio foi agora. Eu não tenho problema em dialogar. Fui lá com a ministra Carmen Lúcia para conseguir tentar o reajuste aqui dos professores de São Paulo. Se o Supremo Tribunal autorizar, nós vamos dar o reajuste porque é direito dos professores. Agora, volto a insistir, nós estamos num período eleitoral. Todo mundo tem boas ideias, a senhora que alguns nem boas ideias tem, porque também não tem a informação correta. Mas a verdade é que a gente pode acertar muito mais em São Paulo. Muito obrigada aos candidatos. E chegou a vez do candidato Luiz Marinho do PT. Quem o senhor escolhe para responder? Marcelo Cândido. Muito bem. Nós prosseguimos. 30 segundos para a sua pergunta, Luiz Marinho. Marcelo, o golpe se revelou contra os trabalhadores, gerando desemprego, gerando falta de investimento na saúde, na educação, pela PEC 95, que congela 20 anos de investimento público no Brasil. E o PSDB copiou essa lei aqui em São Paulo. Eu queria saber o que você pretende fazer em relação a isso para poder gerar emprego acima de tudo. Porque tem muita gente falando um monte de coisa, mas se não revogar essa lei, não será possível garantir investimento acima de tudo o Estado. O que você pretende fazer com essa lei? Marcelo Cândido, um minuto e meio. De fato, de fato, essa lei gerou no país muito daquilo que vemos hoje de sofrimento pela população. É necessário revogar essa lei. É necessário que haja um reinvestimento na capacidade do Estado brasileiro oferecer soluções. E isso só acontece com uma legislação que não congele gastos, principalmente na área social. Para se ter uma ideia do que isso significa, se nós tivermos congelamento de gastos na área social mantidos, nós poderemos apenas, a partir da promulgação da lei, investir em área social nos próximos 20 anos. Ou seja, uma criança que nasce hoje, que precisa dar atenção do Estado, não terá atenção devida porque há limite de gastos. Não se impôs limite de gastos para o pagamento de dívidas, não se impôs limite de gastos, inclusive para salários no Poder Judiciário e, no entanto, para chegar ao serviço na sua casa, com saúde melhor, com educação de qualidade. Para isso há esse impedimento. Então, se o Brasil quiser, de fato, falar a verdade para o seu povo, é preciso dizer que com esta lei de congelamento de gastos que estabelece teto, nós não vamos avançar com nenhuma das propostas de governo. É por isso que Ciro Gomes tem dito insistentemente que é necessário revogar essa lei. Ele diz, inclusive, que essa lei representa uma selvageria contra os interesses do trabalhador brasileiro e de toda a sua população. Portanto, é necessário que haja essa mudança para o Brasil voltar a crescer. Sua réplica, Luiz Marinho, 30 segundos. Quero dizer ao telespectador que o meu primeiro ato de governo será encaminhar à Assembleia Legislativa a revogação dessa lei, para poder garantir, dobrar o salário dos professores da rede estadual, para poder garantir, gerar empregos, ter crédito para financiar empregos, dar crédito ao pequeno produtor, ao microempreendedor, ao agricultor familiar, enfim, gerar oportunidade acima de tudo. E vocês sabem quem são os responsáveis dessas leis, que aprovaram, que apoiaram, é o pessoal do PATO, o pessoal do PSDB, do MDB, enfim. Portanto, fica ligado que muita gente está falando sem autoridade. Marcelo Cândido, a réplica, 30 segundos. A rigor, nós precisamos dar a São Paulo a importância que ele tem no país. São Paulo não pode ser objeto de uma disputa, muitas vezes insana, que faz com que a racionalidade das decisões possa ser tomada de uma maneira a trazer os resultados que a população de São Paulo espera. Nós já vivemos 24 anos de PSDB. O PT perdeu todas as eleições que disputou com o PSDB. Eu sei disso porque fiz parte do PT. Agora é necessário mudar porque eu mudei. É necessário mudar porque o Estado de São Paulo exige a mudança e nós precisamos superar esse confronto. Ok. E nós continuamos com o candidato Marcelo Cândido, que agora é quem vai perguntar. Indique, por favor, a quem o senhor dirige a pergunta. Eu quero perguntar para o candidato Rodrigo. Ok. 30 segundos. Eu quero saber do candidato Rodrigo qual a sua proposta para a saúde no Estado de São Paulo. Nós sabemos que o Estado de São Paulo, pela importância que tem, oferece muito pouco em soluções de saúde. Eu concordo que São Paulo é um Estado avançado, que já oferece bons serviços para a população. Mas é preciso melhorar, porque a população não tem médico, a população não tem remédio e muitos sofrem as consequências desses males. Quero saber a sua proposta para a solução dos problemas da saúde em São Paulo. A sua réplica, aliás, a sua resposta, Rodrigo Tavares, um minuto e meio. Obrigado. Olha, Marcelo, nós precisamos garantir que o dinheiro da saúde chegue até a saúde. Lamentavelmente, nós temos visto que existem empresas e também entidades do terceiro setor que estão gerenciando o serviço da saúde e que simplesmente não sabem gerir, que fazem uma gestão temerária com o dinheiro público. Então, inicialmente, temos que fazer uma auditoria, separar o joio do trigo. Avançando, nós temos que garantir, além da estrutura física, a regionalização. Temos que ter novos polos de saúde. E, veja, nós já temos o recurso para isso. O recurso foi aprovado, nós precisamos avançar com essas obras dos hospitais. Além disso, nós precisamos que esses hospitais sejam equipados, porque o que nós vemos, por vezes, são hospitais que não têm o equipamento adequado. Há estrutura física, mas não há equipamento. Sobretudo, fortalecer a questão da relação com os médicos, porque esses também têm que ter essa relação fortalecida, porque não querem simplesmente estar lá para assinar óbitos quando não têm os insumos necessários, quando não tem a estrutura necessária para trabalho. Além disso, nós temos que fortalecer a prevenção, e fortalecer a questão da tecnologia na gestão hospitalar. Porque, por vezes, temos medicamentos que vencem ou são comprados em quantidades deficientes, quando sobram em outras unidades hospitalares. A gestão tem que ser mais eficiente e tecnológica. Marcelo Cândido, a réplica é sua, 30 segundos. Olha, nós entendemos que a saúde no estado de São Paulo tem questões emergenciais, e para isso eu quero propor um programa que nós estamos denominando de programa São Paulo tem remédio. Para que nós possamos criar dois subprogramas para a entrega de remédio em casa e para o aumento do número de médicos atendendo nas unidades básicas de saúde em parceria com os municípios. A esse programa nós chamamos Meu Médico Paulista. E o programa de entrega de remédio em casa dentro desse arco de saúde tem remédio. Eu disse São Paulo, é saúde tem remédio. Para que nós possamos enfrentar as emergências. Obrigada, candidato. E agora temos a réplica. Rodrigo Tavares, 30 segundos. Olha, Marcela, dentro dessa questão tecnológica que eu disse, nós temos o PASP, que é o prontuário eletrônico. Aliás, uma bandeira que o PRTB vem carregando há muito tempo. E nosso presidente Fidelis foi um dos que colocou em primeiro lugar essa proposta. Hoje nós sabemos que parte das filas se formam geralmente porque se há um reatendimento, a pessoa já passou por vários médicos e chega-se lá, tem que fazer uma anamnese completa. Isso perde muito tempo. Então, a tecnologia é fundamental na gestão hospitalar. Obrigada. E agora quem pergunta é Paulo Skaff, do MDB. Paulo Skaff, pela rodada que nós tivemos, a sua pergunta deve ser dirigida à professora Lisete. 30 segundos para a pergunta. Pois não. Professora Lisete, as escolas do Estado de São Paulo, de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, com 3 milhões e 400 mil alunos, os alunos vão para a escola, nem sempre aprendem. Há craque nas escolas. Por dia, 23 escolas são assaltadas, quase uma por hora. Professores são agredidos. Inclusive, uma matéria no jornal de grande circulação diz que cresceu 200% a agressão dos professores, ou quase 200%. Qual a sua opinião sobre isso e qual o seu projeto para mudar o ensino básico no Estado de São Paulo? Um minuto e meio, professora Lisete. Bem, Skaff, uma das razões pela qual nós temos essa situação que você disse, é o descaso que realmente a educação teve nesses últimos 24 anos. Porém, eu quero também lembrar que há resistência nas escolas. E não é verdade que nós tenhamos só escolas públicas de má qualidade. Esse é um equívoco que basta que qualquer um consulte os resultados dos próprios exames para constatar que, sem dúvida nenhuma, as nossas escolas técnicas têm os melhores resultados que, sem dúvida nenhuma, escolas de ensino médio, escolas de ensino fundamental, muitas vezes apresentam projetos graças à dedicação dos professores, que nós temos que lembrar que todos os professores levantam da educação básica, levantam às cinco horas da manhã e o maior controlador deles é exatamente a sua classe de 35, 40 e até 50 alunos. Eu não tenho dúvida. Pagar melhor professor é uma condição de dignidade. Segundo lugar, dar direito à escola a propor seu projeto dizendo no que acredita e como vai melhorar é outro critério fundamental. Abrir as escolas, e essa é uma recomendação, abrir as escolas no final de semana para que a comunidade possa usar a escola pode ser o grande segredo para vencermos a violência escolar. Paulo Skaff, réplica, 30 segundos. Uma professora disse, uma sala de aula com 50 alunos já está tudo errado. Uma sala de aula não pode ter mais que 32 alunos. Isso que eu fiz ao longo desses últimos dez anos no SES, uma grande reestruturação. Enquadramos o número de alunos, modernizamos as escolas, construímos mais de 120 escolas de primeiro mundo, com boa alimentação, com ensino tempo integral, com ensino médio, com curso técnico articulado, o Senai articulado com o ensino médio. É assim que se dá oportunidade às crianças a terem futuro. A sua tréplica, professora Lizete, 30 segundos. Agora Skaff, eu acho que é fundamental você esclarecer sempre uma coisa, quem paga a escola do SESI somos nós, os contribuintes de São Paulo. As verbas são públicas e o custo das suas escolas, elas são muito mais altas do que qualquer escola estadual. Parabéns, vocês estão fazendo um bom trabalho, mas ela de fato é o povo que tem pago para uma situação diferenciada de atendimento. Eu quero que todos tenham esse mesmo direito. Está concluído o terceiro bloco. Nós voltaremos com o debate entre candidatos ao governo de São Paulo, promovido pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo.